Segundo dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, o Estado de Goiás foi o que mais reduziu as ocorrências de roubo em 2020. Na ponta do lápis, uma diminuição de 38,6%. Houve queda expressiva também nos crimes violentos contra o patrimônio e fomos o segundo Estado da Federação, que mais diminuiu o roubo de veículos. A importância desses números contribui positivamente para reduzir o estresse coletivo, os traumas, o uso de pronto-socorro, atrai investimentos e dignifica o cidadão. Pois não existe nada pior do que ver o larápio se dar bem enquanto o trabalhador se mata. Ouro no olho, bandidos e quadrilhas de outros estados já evitam atuar em terra do cerrado. Sabem que por essas bandas não terão afago ou poderão agir na base do mamão com açúcar. Pontos e meus parabéns para todos os envolvidos na segurança pública, sobretudo aos policiais militares que nem sempre são tratados com respeito e justiça por uma parte podre da mídia panfletária.